Coloquei o pilhinho no seu bike aqui, ó Colocou? Aham Amarelo Olha aí, atrás aí, ó Fica chave, Lolinho Deixa o pilhinho de trás, mano, tá murcho Segura aí, Lolinho Acontece, né? Gou, Marco, entendo Último lobo da montanha, o que é que você faz? Enche o muito saco e não deixa ninguém em paz Último lobo da montanha, o que é sua missão? Tirar todo mundo do sério e levar você pro peão Segura aí, Lolinho Deixa eu ver se tá enchendo Tá enchendo, hein? Tá bom já? Vou pôr dar um rolê Fica chave, hein? Quê? Aí, agora tá enchendo Tchuboy Sai, miséria Bem melhor, tava murcho aí, velho Cê é louco, hein, Negudê Surfando mesmo, hein? Ei, Negudê, acho que cê só perde pro Davi, mano Que o Davi fez... Não, o Davi fez um zerinho lá, velho Que foi, foi, fiquei de cara, zé Palavra, mano Ó, o cara ficou rodando assim, ó Em um círculo Que lá é difícil fazer, velho Sem parar, sem parar Sem parar, vai, Baianinho de Mauá Aí, galera, ó De outro ângulo agora Olha só, galera Aqui Aqui, ó, subindo Aí, Negudê, aí, ó Olha isso, cara Mas que grau Baianinho de Mauá Olha o Kaique aí, galera Né, assim, ó O Negudê aí, ó O dia inteiro jogando bola E dando esse grau ainda, aí, ó Olha o cachorro aí, ó Vai, Kaique Vai, Baianinho de Mauá Vai ter que ser estilo surfando, velho Aí, rapaz, ela dá Baianinho de Mauá, aí, ó O famoso Negudê Olha o Negudê aí, galera, ó Hehehe, moleque Vai, Negudê Negudê é do surf O Negudê tá surfando, filho, ó Cê é louco, tio Olha aí, Baianinho de Mauá, aí, ó Kaique 77 Vai, Kaique, mais uma vez Pra ficar um vídeo mais longo Eita, nossa Olha a jogada Baianinho de Mauá Agora desce Vai Cê é louco, hein Baianinho de Mauá É isso aí, galera Vai vir o túneis aí, ó Vou finalizar o vídeo aí Até o próximo capítulo Deixa o like Inscreva no canal Fiquem com Deus E é nóis Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Obrigado.